Querendo ou não, acho que você também se enquadra na parte educação, né? Acho que se enquadra nisso também. E hoje a gente vive num país, numa cultura, que educação não é o segmento mais vendável que a gente tem, né? Tanto que uma coisa que me impressionou muito é que, acho que a gente já deve ter percebido isso também, que é muito mais fácil as redes sociais te entregarem, o algoritmo da rede social te entregar um conteúdo negativo do que positivo, certo? Sim, sem dúvida. Aí eu pensei, nossa, né? Mas por que as redes sociais têm esse viés? Porque se elas... Imagina se elas entregassem por si só o conteúdo positivo. Cara, eu fiquei sabendo que na China, por exemplo, o TikTok, 99% do conteúdo da China é educativo. Aí eu falei assim, cara... Bizarro, né? Que bizarro, é muito mais fácil falar de educação na China do que no Brasil. E aí eu falei, tá, por que eles não usam esse mesmo princípio aqui? Porque assim, óbvio, daí tem N teorias da conspiração na internet, né? Tipo, ah, porque o cara não... O país não quer que os outros povos se desenvolvam na mesma proporção. Então assim, o que eu sinto é que a gente tem que ter muito mais... Exercer muito mais força pra falar de educação, pra falar desse tipo de assunto, do que se a gente falasse sobre, tipo assim, meu, vai fazer qualquer coisa da vida, vamos dar conta piada, vamos falar de notícias negativas. Tanto é que a gente fez alguns testes aqui e a gente criou um canal de notícias no YouTube, mas essas notícias, elas tinham que ser negativas. Ai, olha só. É teste mesmo. Dá muita audiência, né? É, e é bizarro assim. Bizarro. Nos primeiros vídeos você não precisa ter constância, ou seja, o algoritmo ele só funciona se você quer levar alguma mensagem, tudo bem. Aí você tem uma série de critérios lá. Mas se você fala de forma negativa, coloca aqueles títulos sensacionalistas, olha o que aconteceu aqui, que tragédia, automaticamente dá muita audiência. Como que você imagina que a gente pode fazer, e quando eu digo a gente, o que você faz e o que a gente que pode fazer também, pra levar isso mais pra frente, pra conseguir internalizar mais isso na vida das pessoas, pra conseguir, de certa forma, transformar uma cultura e trazer as pessoas pra pensar mais sobre isso? Se unindo. Eu acho que a gente precisa nos dar as mãos, fazer grandes eventos, onde você consiga... É a união faz a força, né? Já tem aquela frase. Eu acredito que é dessa forma que a gente consiga. A gente... As pessoas que têm essa missão, se unir mesmo pra poder, de uma forma diferente, não só usando redes sociais, mas grandes eventos, outras maneiras de tentar impactar. проверar. É.